Nesse vídeo vamos aprofundar um pouco mais no Magic Price na visão via rede, ou seja, quando você vai negociar com uma rede, você indústria negociando com uma rede, então você gestor ou da área comercial, você vai entender tudo como é que funciona na prática. Primeira coisa, acessando o menu inicial, clique aqui em simulador via rede. Você caiu nesse simulador via rede, você vai ver que os parâmetros dele, eu vou dar um overview nesse vídeo. Primeira coisa, os parâmetros que estão em verde, todas as colunas que estão em verde são as colunas que você pode alterar. Então, quer dizer, se eu selecionar aqui um estado, estou negociando em São Paulo, então você pode deixar São Paulo. Não, estou negociando em Minas, então você pode selecionar Minas Gerais. Eu quero selecionar o produto 1 em Minas e o produto 1 em São Paulo, São Paulo e Minas. Então, você pode selecionar, você pode filtrar somente esse produto que você está fazendo essa negociação, você pode também. Ah não, é o produto 1 e 2, Giovanni, mas no estado de São Paulo. Estou negociando com a rede esses dois produtos aqui e eu quero ver como é que ele fica na cadeia. Então, você pode fazer tudo isso daqui. A origem, você vai entender que a origem aqui é onde está a sua indústria. Então, já está parametrizado a origem da sua indústria no seu simulador. Aqui está o exemplo de São Paulo. Aqui você vai ver que você pode parametrizar. Aqui é o código do seu produto, aqui é o nome do seu produto, EAN, NCM, que determina o medicamento. Referência. Aqui são as categorias dos medicamentos. Quais são as categorias existentes? Referência, similar, genérico e outros. A lista positiva, negativa e neutra. Lembrando que mais de 99% dos medicamentos estão da lista positiva e negativa. Nacionalidade. Então, dependendo da CST do produto, ele pode ser nacional ou importado. Aqui é o nome da sua indústria e aqui é o volume aonde você vai, o mix que você vai negociar. Olha que interessante. Se eu estou em São Paulo vendendo um produto para São Paulo, não tem repasse. Aqui é o preço fábrica do produto, mas aqui não tem repasse. Só se eu mudar aqui, vou fazer uma operação para Minas Gerais. Ele já aparece aqui o repasse. Então, como que fica a sua operação? Preço menos o repasse, que dá o preço com repasse. Depois, você pode digitar o desconto da negociação. Vamos pensar que você está negociando aqui 30%. Então, vai dar o desconto e o preço de compra. Já batendo o repasse, que ele é uma lógica, já tem uma fórmula aqui que faz esse repasse. E o desconto que você digitou vai chegar no preço de compra. Mas muitas vezes você vai ver o quê? O cliente não quer saber o preço de compra. O que ele quer saber é qual o valor da ST também. Qual é o custo dele. E você tem tudo isso aqui na hora. É instantâneo. Olha, se eu mudei o desconto, mudei a ST. Se eu mudei o desconto aqui, mudei a substituição tributária que mudou o custo do produto. Então, tudo isso aqui é de forma rápida e prática. Depois, a gente vai entrar nesse mérito de cálculos tributários. Mas, por enquanto, você vai ter que entender a lógica. Então, a ferramenta baseada no que você selecionou, ela já te traz aqui os dados do produto. A negociação, você só coloca o desconto. E aqui você tem o custo na hora, o cliente. E depois, você pode digitar aqui também qual que é o desconto que o cliente vai praticar. Vamos pensar que o cliente aqui vai praticar nesse produto aqui 35%. E nesse aqui, vamos pensar que ele vai dar 25% de desconto. Vou pôr 30% no primeiro e 25% no segundo. Então, aqui eu já sei, baseado no PMC, qual que é o desconto que ele vai dar. Qual que é o preço que ele vai vender. E aqui eu tenho a DRE dele, baseado no faturamento bruto. Ele não precisa pagar ICMS, nem PIS e COFINS, porque é monofásico. Então, não preciso pagar ICMS, nem PIS e COFINS. Então, o faturamento líquido dele já tem custo, já tem lucro bruto unitário, margem e markup. Lembrando que eu pus somente dois produtos e o unitário. Mas vamos pensar. Então, na média, eu tenho uma margem de 15.5, que é uma margem baixa. Mas se eu alterar o volume? Vamos pensar que eu fosse fazer uma negociação de mil itens desse e 300 desse. Então, o que aconteceu aqui agora nesse cenário? Vamos ver. Porque a margem já foi para 18%, entendeu? Porque é a margem média da operação. Então, aqui você está dando 25 e aqui você está dando 14. Quando você soma os dois lucros, você tem o lucro total e a venda total. E a margem é baseada no lucro total e a venda total. E aqui, olha que interessante. Vou encerrar por aqui. Tem um dashboard. Dashboard, clicando aqui, você já vai para o dashboard da farmácia, da rede no caso, falando que, olha, você vai vender 1.300 unidades. Isso aqui que eu estou negociando com você. O valor da compra é 12 mil. A substituição tributária é 1.900. E você vai ter um custo efetivo, então, de 14 mil. Vendendo a 17.990, que é o desconto que está parametrizado, você vai ter um lucro de 3.275, que dá uma margem de 18% e um markup de 22%. Então, você chega aqui, seleciona isso daqui, dá um print na tela e pronto. Você já pode mandar o e-mail para ele com essa informação na hora. Olha aqui, então, esse aqui é o resumo da nossa negociação. Então, nesse caso, você domina todas as variáveis da negociação, tá bom? Então, a gente vai encerrar por aqui. Depois a gente volta para falar em redes com novas funcionalidades. Porque aqui tem muita funcionalidade que você precisa entender ainda, tá bom? Então, a gente se vê nos próximos vídeos com muito mais conteúdo prático, hein? Coloque em prática e domine a negociação com Magic Price. Coloque em prática e domine a negociação com Magic Price.